Guia do Dinheiro solo no GT Online, Guia do Dinheiro aqui no Ferro Velho, roubando a polícia. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hunters Alfanara trazendo para vocês mais uma missão de roubo que eu acho sensacional, que é justamente a missão Roubando o Ladrão, mas na realidade você vai roubar a polícia. Pessoal, lembrando que toda semana a Rockstar troca aqui os carros para você fazer o roubo. Esta semana, para roubar a polícia, você tem que pegar aqui o Dinka Sugoi. Pessoal, detalhe importante, como eu já fiz o roubo uma vez na semana anterior, o que acontece? Já veio para mim a averiguação, eu não sei se é normal, mas não está aparecendo para eu fazer a averiguação. Ótimo, melhor ainda, então vou pular essa parte aqui porque realmente não apareceu para mim, beleza? Vou fazer sempre as duas missões de planejamento e vou fazer as tarefas do Jamal, porém só faço três. Não vou fazer as extras porque acho que não compensa, eu acho que é uma perda de tempo, mas você acha que compensa e quer ver também um próximo roubo eu fazendo tudo? Coloca aqui nos comentários que eu trago para vocês. Eu vou iniciar o serviço, vejam que a averiguação já foi feita, vou deixar o áudio do jogo para que eu possa me concentrar e também vocês possam se concentrar. E no final de tudo eu volto a conversar com vocês. Pessoal, só mais uma coisa, reparem que eu gosto de fazer o seguinte, eu vou fazer o primeiro planejamento e depois na sequência eu já começo a fazer os trabalhos. Por quê? Eu vou ganhar tempo, eu não preciso ficar toda hora, vai para o ferro velho, volta para o ferro velho. Então, quando eu concluir uma missão do lado externo, que eu não preciso entrar no ferro velho, automaticamente eu já faço um trabalho do Jamal, combinado? Outra coisa, eu vou fazer alguns cortes aqui rápidos, somente algumas partes de trânsito, fui para um lugar, fui para o outro, mas também vou deixar o vídeo acelerado em momentos que eu vou estar pilotando os carros. Eu vou aproveitar para dirigir os carros. Então, eu acho que vai ficar até legal, vocês vão gostar de assistir. Então, vamos lá? Preste atenção aí, bora lá, áudio do jogo sem interrupção. Ok, eu vejo o copo na foto, enviando o local agora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Use a keycard and use it to get through the roof entrance at the police station. Pretty slick, right? To be continued... Crazy fucker! Crazy fucker! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Get at it! Let's go! Later. 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 Okay. Ready for this crazy shit? Angel! Now pick up the police chopper and start making your way over to Mission Roori. woods consults at the police station. sem matar os policiais, liberar meu cara, sair de vivo, perder os policiais, e lhe vai te dizer o local de um único e muito valioso carro. É um plano simples. Espero que você esteja pronta para este carro, boss, porque ele vai ser um perigo. Meu cara tem um bom olho, você sabe. Bem, ele não faz as coisas que lê em casa, que é. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Remember, stick to the stun guns. I'm not taking a life sentence over a car. And we don't want no panicked cops shooting anybody because we're sloppy. My guy's in a cell on the lower level, but we still need a key. He's back! Take that! Time to just accept your... Take that! Oh! 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 Yeah! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?